Fala galera, eu sou o Claudio Alas e estou retornando aqui ao podcast A História de Minha Música e Outros Rocks. É o primeiro vídeo aí de 2024 e eu escolhi falar da canção Liberdade Fria. A canção que lancei recentemente nas plataformas digitais, a canção que tem quase 40 anos de idade. E é essa a história que eu vou contar agora aqui pra você. Então fica aí no canal, se inscreve, deixa o like, comenta. É o canal do rock autoral Made in Pará. Então, Liberdade Fria é uma canção que eu compus mais precisamente em 1987. Eu tinha por volta de 17 anos de idade e tinha assistido há um certo tempo o filme Hair. Pra você que não sabe, eu vou deixar aqui na legenda do canal um link aí pra você assistir o filme. Se você não assistiu, pra você que já assistiu, vá ver de novo, correto? É um filme maravilhoso, estrelado pelo grande Trent Williams, que acabamos perdendo ele recentemente. Mas que deixou esse legado, esse papel maravilhoso, onde ele interpreta o George Berger. Então, o que acontece? Quando eu assisti esse filme, eu, como toda a época que foi lançado, a geração da época que foi lançada, e já na minha época assistindo esse filme, fiquei muito impressionado pelo desenrolar, por aquela questão das guerras que aconteciam no mundo naquele momento. O filme que desenrola mais precisamente na época dos rips, fiz ali no desenvolvimento, na criação do movimento rips, daquela rebeldia dos anos 60, por volta de 69, eu acredito que nessa faixa que se desenrola a trama do filme. O que quer dizer que, na minha cabeça, naquele momento, eu pensei assim, caramba, eu tô em 87, e esse cara tá contando uma história que se desenrolou em 68, nos anos 60, né? A Guerra do Vietnã, pra quem não sabe, ela levou muitos anos, correto. E o que acontece foi que eu fiquei pensando, caramba, eu tô em 87, tive um monte de guerra acontecendo no mundo, também naquela época, a gente vivia recentemente ali, acabando a Guerra Fria, já existia aquele lance de Guerra Fria e tudo mais. Eu fiquei pensando, pô, esses caras tão reivindicando nesse filme que se passa lá por volta dos anos 60, o filme que foi filmado nos anos 70, né? A trama da história que se passa nessa época aí. E eu pensei, pô, se passaram aí 20 anos e nada mudou. Se passaram 20 anos e nada mudou. Então, ali, eu fiquei raciocinando, bem jovem ainda, né? Normalmente ainda querendo compor, querendo fazer as canções, eu pensei, pô, nada mudou, meu. Então, peraí, aí comecei a rabiscar a canção que viria a ser Liberdade Fria. E uma canção que eu adoro, escrevi lá, Guerras, guerras, uou, né? Alguém morre por sua causa, né? Sempre na temática de guerra. As minhas canções sempre são contemporâneas. Por mais que elas tenham 10, 15, 20 anos, você vai ouvir e vai acabar se envolvendo com elas. Eu acredito muito nisso e me sinto muito feliz por fazer canções assim. Então, na época, era muito difícil, já falei isso em outros vídeos aqui, gravar, ensaiar, estúdio, dinheiro pra fazer instrumentos. Não havia recurso. Então, acontece que as bandas com que eu toquei na época e outros projetos que participei depois, acabou que essa canção, ela foi ficando engavetada. Ela ficou engavetada. Quando eu retornei à música, agora em 2019, eu fui resgatar algumas canções do meu início de carreira, também já falei isso em algumas oportunidades. Não podia simplesmente esquecer o que eu já tinha feito pra fazer novas canções. E um dia eu estava em um pub com meu filho, o Rafael, mandar um abraço aqui pro Rafael, te agradeço essa lembrança, meu filho. E o Rafael perguntou por que eu não cantava essa canção, mas ele não sabia dizer qual era a canção. Que quando ele era pequeno, eu tocava um violão pra ele, isso já por volta de 2001, tá? Pra você ver. Eu estou pulando de 1987 pra 2001. Já com meu filho, ainda ali com seus três, quatro anos de idade, eu cantava essa música pra ele, tocava no violão. Ele cresceu e tinha isso na cabeça. Então a gente estava empurrando, ele batendo um papo, ele tomando mais cerveja, uns chokes, e ele falou, pai, por que você não resgata aquela canção? Nós não sabíamos dizer qual era. Eu falei, tu consegue te lembrar um trecho? Aí ele cantarolou. Guerras, guerras, eu falei, pô, liberdade fria. Aí eu pensei, cara, como é que eu não resgatei essa canção? É porque são muitas canções. Eu ainda tenho um trabalho extenso pra gravar, pra divulgar. Fico feliz por isso também. Fico feliz por você que curte minhas canções. E então, eu fui atrás da letra, apesar de que eu sabia a letra toda de cabeça. Na hora que o Rafael me sugeriu a canção, a letra já voltou pra mim. E eu pensei, pô, caramba, mas se eu buscar, eu tenho um arquivo impresso desde a época dos anos 90, com todas as minhas letras. E por incrível que pareça, eu encontrei esse arquivo recentemente em uma pasta de documentação, que eu tenho já antiga, vou até dar uma arrumada nisso aí, mas esse arquivo estava lá, com 40 ou 50 letras, 40 ou 50 letras. E liberdade fria estava no meio. Algumas são só letras, realmente. Algumas são já prontas, com a melodia. Liberdade fria era uma delas. Então eu li a letra que eu já lembrava de cabeça, mas pessoal conferir. E pensei, não vou mexer em uma vírgula dessa letra, porque já se passaram mais 20 anos e o mundo continua a mesma coisa. 2023, guerra da Ucrânia, e guerra pra todo lado. e a gente foca nas mais exploradas, mas o mundo em 2023 estava tendo uma média de 20 pontos de conflitos, mundialmente, assim dizendo. E pra nossa tristeza, também houve um ataque terrorista do Hamas, e foi só aquela guerra lá de Israel, com esse time, todos nós hoje sabemos dessa história, porque ela continua acontecendo. Então eu pensei, não vou mexer nessa letra. Eu vou fazer a canção, como ela está aqui, como eu a escrevi, em 87, e isso já estava indo agora, no passado, em 2023, pra você ver como a música, ela é contemporânea. E tá, eu vou entrar em estúdio pra gravar. Chamei um parceiro, meu grande parceiro, Alcides Carneiro, ó, vamos trabalhar essa canção. Eu já vim apresentando ela em algumas lives pro governo do Estado e alguns shows, mas ainda não havia entrado em estúdio. Então chegou a hora pra entrar em estúdio. Chamei o Alcides, chamei o Celso Lavoisier mais uma vez, a mesma equipe de Nessas Guerras. Como eu disse antes, minhas canções sempre tratam de temas contemporâneos. Tendo algumas canções românticas, sim, mas o meu foco, ele é voltado realmente pra política, pra economia, pra conflitos. É sobre o que eu gosto de falar. E entramos em estúdio. No processo de gravação no estúdio, a canção foi gravada lá no estúdio de MG, mandar um abraço aqui pro André e a equipe do MG. Eu convidei o Rússio Nubala pra participar da gravação comigo. O Bala, eu sei que é um grande fã do filme Ré. Ele mesmo coloca lá na página dele no Facebook ele viu um filme mais de 20 vezes no cinema. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi esse filme. O filme Ré, ele foi muito importante na concepção dessa canção. Tá? Tanto é que no final eu canto do filme Ré. Correto? então o Bala aceitou o convite, sentou comigo, mudamos algumas coisas na letra, algumas palavras que ele achava que seria melhor se trocadas por outras, com a mesma conotaçãozinha, mas que seria mais bonito, seria melhor. Parabéns, Bala, me emocionei com essa nossa parceria. lançamos a canção, fizemos o videoclipe, você pode ver, se já, quantas vezes quiser aqui no YouTube. E já aviso de antemão para você que está aí que o vídeo vai passar no canal Boxe Brasil TV, tá? Vai ser transmitido nacionalmente e internacionalmente. é o rock do Pará pro Brasil e pro mundo. Como meu amigo Bala costuma dizer, a velha escola do rock and roll mostrando coisa nova. Então a canção Liberdade Fria, ela tem a temática do rock and roll, ela tem a temática das guerras, o mundo não mudou em 40 anos, eu costumo falar quando me apresento em vários e todos que eu toco a canção Imagine de John Lennon que tem mais de 50 anos que o mundo não mudou praticamente nada nesses 50 anos. mas um dia a gente chega lá e Liberdade Fria eu falo a mesma coisa o mundo mesmo com a pandemia do Covid mesmo com milhares de mortos mesmo com tudo que vem acontecendo a pandemia do Covid que é uma guerra também, não? Não é uma guerra do ser humano contra um vírus então, mas parece que meio que nada mudou quando acabou o lockdown acabou tudo percebe que a humanidade ela consegue passar aquele momento e tudo volta ao normal mas na verdade não está ao normal o nosso mundo é um mundo muito lindo o ser humano é lindo mas realmente esses conflitos isso tudo que acontece ao nosso redor torna a nossa humanidade eu acredito que uma uma eu acredito que eu tenho um anseio muito grande que isso um dia vai melhorar não sei se eu vou estar aqui para ver essa mudança mas o que eu puder fazer com as minhas composições com as letras para fazer você dar uma refletida uma pensada porque um dia esses conflitos podem chegar aqui também porque o brasileiro ele costuma dizer que ele é um povo abençoado que nós somos a terra do samba do carnaval da cerveja e tal mas um dia isso pode chegar aqui e essa realidade que a gente vê em televisão que a gente vê em jornal que a gente fica tomando uma cerveja no domingo nossa mas lá no Iraque não sei aonde em Israel isso um dia pode chegar aqui então vamos fazer a nossa parte a ideia de liberdade fria essa é uma canção com 40 anos de idade quase 40 anos de idade e que é praticamente a mesma letra porque nada mudou eu acredito que se o John Lennon estivesse vivo hoje e ele fosse compor o Médio Nipojo ele faria do mesmo jeito que ele fez em 70 nos anos 70 eu acredito que em 73 então essa é a história de liberdade fria uma canção feita em 1987 baseada em um filme feito nos anos 70 com matemática nos anos 60 de lá pra cá eles já se passaram quase 40 anos não é isso? e de 87 pra cá então a canção fala de um tema que infelizmente nós vivemos constantemente vamos esperar que a humanidade mude pra que daqui a 20 anos quando eu lembrar desse vídeo eu diga nossa mas ainda estou cantando ainda estou cantando liberdade fria do mesmo jeito nada mudou vamos trabalhar pra mudar isso daí eu como artista são os assuntos que eu gosto de trabalhar me sinto na obrigação de fazer isso falar expor e tocar em assuntos de política de economia de guerras assuntos contemporâneos do nosso cotidiano essa é a missão de Cláudio Wallace eu vou em pé de rock'n'roll rock'n'roll ao meio de parar obrigado a você que curte o meu trabalho obrigado a você que assistiu meus vídeos que se inscreveu aí no canal que me curte na plataforma digitais principalmente no Spotify vamos pensar vamos trabalhar pra mudar esse mundo tamo junto vida longa ao rock'n'roll obrigado e a censura não vai